De 8 de agosto pode ter sido a data que se iniciou o combate à privacidade de transações eletrônicas e talvez uma guerra declarada ao bitcoin pelas autoridades governamentais. E pela primeira vez na história, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou um protocolo descentralizado de código aberto, o conhecido Tornado Cash. Usando aí a justificativa de que através dele foram lavados cerca de 7 bilhões em ativos digitais e grande parte oriundas de atividade ilícita. E depois que essa medida foi anunciada, a USDC congelou 75 mil em USDC de 38 endereços que de alguma forma interagiram com o Tornado Cash. E isso pode ter sido apenas uma sequência de acontecimentos que ainda não chegaram ao fim. E será que essas medidas podem colocar o bitcoin em risco? Isso é o que vamos descobrir agora. E aí pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Se você gosta desse conteúdo, não esquece de se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é de relevância e assim levar para mais pessoas. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, a sanção do Tesouro dos Estados Unidos desencadeou uma onda de reações à medida que DAPPs ou aplicativos descentralizados e protocolos DeFi de finanças descentralizadas e exchanges centralizadas tentaram encontrar formas de minimizar a exposição a riscos regulatórios e ao mesmo tempo atender aos interesses de seus usuários. A sanção ao Tornado Cash colocou em xeque a descentralização da stablecoin DAE e da MakerDAO, uma vez que a USDC responde por 32% das reservas do DAE, constituindo-se no principal ativo colateral da stablecoin supostamente descentralizada. Diante das repercussões do caso, Rune Christen, fundador da MakerDAO, sugeriu à comunidade trocar a maior parte do USDC mantido nas reservas do DAE por Ethereum. E a decisão foi recebida com sérios questionamentos até mesmo do fundador da Ethereum, Vitalik Buterin, dada a volatilidade do Ether para atuar como garantia da paridade de um para um do DAE com o dólar. O fundador da MakerDAO justificou a proposta afirmando que as recompensas superam os riscos, minimizando as possibilidades de que ativos centralizados como o USDC possam comprometer o acesso a fundos garantidos do DAE. E enquanto as decisões reacendem os debates sobre os reais níveis de descentralização de protocolos vinculados a Ethereum, como era o caso do Tornado Cash, alguns integrantes da comunidade cripto começaram a levantar a possibilidade de que o Bitcoin, a criptomoeda descentralizada por excelência incensurável e não permissionada, poderá sofrer consequências indiretas do recente ataque do tesouro dos Estados Unidos à criptografia. E bom pessoal, como eu disse aqui anteriormente em um outro vídeo, existem situações legítimas para uso desses mixers, como a negociação cripto em um governo opressor ou a anonimidade legal de transações confidenciais. E o Bitcoin é suscetível ao uso de mixers, sendo o CoinJoints o mais conhecido e popular que serve para embaralhar o BTC a fim de proteger a privacidade dos usuários da rede. Existem também outras ferramentas como o Samurai e o Wasabi, e o caso do Tornado Cash é preocupante porque abre um precedente para que as agências de fiscalização possam impor sanções também. Você comenta pra gente o que você acha a respeito dessa notícia, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, muito obrigada e até mais!